Fala aí rapaziada, como vocês estão? Tão bem? Eu sou o Rodrigo Galata e você tá no canal da BWI Tattoo E hoje a gente vai fazer uma parada inédita A gente vai desmontar essa máquina aqui Que é a Big Steel da Aston, né? Porra, quem não conhece a Aston? Agora ela tá tomando uma proporção aí muito grande E será que vale a pena você investir sua grana nessa máquina aqui? Eu vou falar pra vocês depois de 3 anos de uso E várias manutenções que eu mesmo fiz aqui no estúdio E eu vou contar um pouco dessas histórias aí pra vocês E hoje a gente vai desmontar essa máquina inteirinha Pra que você entenda cada um desses componentes aqui E claro, que caso você tenha algum problema como eu já tive Você saiba fazer a manutenção, legal? No YouTube não tem nenhum vídeo desmontando essas máquinas, tem O que é super complicado porque você acaba tendo que aprender na marra, né? Desmontando mesmo e montando ali, vendo como ela funciona E hoje eu vou passar isso aí mastigado aí pra vocês, valeu? Se você tá pensando em comprar uma máquina dessas aí Fica até o final porque você vai entender tudo sobre ela, legal? Inclusive se vale ou não vale a pena comprar uma máquina dessas aí Que não é das mais baratas, né? Então vamos rodar esse vídeo aí Fala família, é isso aí ó A maquininha foi pro saco Quebrou, né? Tentei consertar ela de várias formas, né? Então hoje o que eu vou fazer? Eu não consegui Portanto eu vou fazer um tipo de autópsia nela aí Vou desmontar Vou montar ela de novo, tá? Isso pra que vocês tenham acesso a como que é a máquina Por dentro, né? E até falar de algumas coisas que eu já fiz E que foi possível corrigir alguns problemas aí dessa máquina Tá bom? Então não vou falar somente do problema que eu tive agora Mas também de outros problemas que eu já resolvi Nessa máquina aí que durou quase 3 anos na minha mão Valeu? Bom, pra iniciar aqui Esse é o modelo da Aston, né? Vou colocar entre aspas aí Porque ele não é um modelo exclusivo da Aston Tá legal? Chama-se Big Steel Por isso, essa mesma máquina aqui Ela tem como referência a marca Cheyenne, né? Não me lembro o nome do modelo da máquina, da Cheyenne Mas ela usa como referência, tá? O que acontece aqui que vocês vão ver É o seguinte Muitas outras marcas Tem modelos semelhantes a esse, tá? Porque tudo hoje vem da China, né? Grande parte dos produtos vem da China São manufaturados lá E eles tem moldes, tem padrões, né? Então, esse caso da Big Steel Você pode encontrar outras máquinas que são exatamente iguais Tá legal? Pessoal, se vocês notarem aqui Essa é a parte onde eu coloco o cartucho Tá legal? Essa parte aqui E essa parte aqui é aonde eu coloco o fio Tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui pra melhorar o negócio Ó, essa daqui é a parte aonde eu coloco o fio E essa parte aqui aonde eu coloco o cartucho Tá legal? Essas duas extremidades aqui Foi o que mais me deu problema durante esses três anos Tá certo? Então, o que que acontece? Essa máquina, a regulagem dela é muito simples Você gira Você tende a aumentar o curso, né? Do cartucho E quando você vai soltando ela Você tende a diminuir o curso Legal? Isso é uma forma de você regular a máquina aí Pra que você aí atinja algumas finalidades, né? Que eu posso estar explicando em outros vídeos Mas o legal é que ela tem um curso bem longo, né? Como vocês podem ver aqui, ó Antes que ela solte Você tem mais ou menos aí Uns 10 milímetros de curso Né? Um centímetro Então como que nós vamos fazer a primeira Soltar a primeira parte? Você depois de puxar todo o curso Você vem e solta essa parte aqui Que envolve a máquina Tá legal? Depois a próxima parte E pessoal, olha isso daqui, ó Tá vendo que tem um pedaço de fita? Isso daqui foi uma das maneiras, né? Que eu encontrei De prender o cabo Que vai direto na fonte De uma forma que ele não saia, tá? Porque essas máquinas Elas têm um problema Os fios que vêm nela Tudo bem que são máquinas 12 volts Mas os fios que vêm nela São muito, muito finos E a solda que é feita diretamente no motor Ela é muito frágil, né? Então o que que acontece? Várias vezes Esse cabo soltou Tá legal? Então uma das formas que eu encontrei Foi de prender com uma fita mesmo O cabo Que fica direto no motor Porque ele chega a soltar a solda do motor Isso é um dos problemas crônicos Que você encontra Agora aqui, ó Segura esse chassi Né? Rosqueia Você vai ter o fio aqui Correto? Você vai ter o fio saindo daqui Que no caso estaria ligado direto A fonte Certo? Então o que que acontece? Aqui você vai ter acesso direto Ao motor da máquina Legal? O que que acontece aqui, ó Você tem o motor Né? Ele tem um eixo que gira Você tem um Um rolamento E esse outro rolamento aqui Que ele tem esse movimento Que eles chamam de movimento excêntrico Tá? Segundo o que eu pesquisei Esse motor é um motor suíço Né? Aí você olha e você fala Poxa, não é um motor suíço O bagulho é pra aguentar o tranco Cara, realmente Ele aguenta o tranco Tá? Porém O que que acontece? As peças são extremamente frágeis E agora eu vou mostrar pra vocês O que que aconteceu na minha máquina Que eu mesmo consegui consertar Algumas vezes Só que dessa vez Foi, cara Fatal aqui Não teve jeito Né? O motor ele vai ter dois polos Portanto os dois fios que entram aqui É positivo e negativo O que que acontece? Essa partezinha aqui do motor Ela Vamos ver se dá pra ver legal Essa partezinha aqui do motor Ó Ela tem duas abas Né? O que que acontece? Com o tempo E eu fiz uma solda Porque a solda que vem Não é assim Tá? É uma solda muito Mano, vagabunda Soltou várias vezes Até eu Falar Mano, eu preciso arrumar essa máquina Tá ligado? E eu mesmo peguei E fiz essa solda Com estanho, né? Então ela reforçou Isso foi legal Só que a aba que vem do motor E isso é muito difícil de reparar Ela é super frágil Super, super frágil Né? Então o que aconteceu dessa vez Foi que Ela rompeu Né? Ela tinha um pouco de zinabre Pra quem não sabe O zinabre é como se fosse uma oxidação Né? E ela tava cheia de zinabre aqui E acabou esfarelando Ela se desfez Né? Eu não sei qual que é o material Mas bom A máquina suíça a gente esperava Que durasse um pouco mais Né? Tudo bem Três anos de uso direto Constante Mas É... Não resistiu Certo, pessoal? Ó Outro problema que eu encontrei Aqui na máquina E que eu tive que resolver várias vezes Até o ponto do parafuso Espanar Tal Que não é difícil nessas máquinas Que são super frágeis, né? De alguma forma A ponto de Cara Real Não ter jeito O que é essa pecinha aqui? Essa pecinha Ela é uma haste Que ela vai conectada A este furo aqui Certo? Essa Como ela tem duas Dois tipos de rolamento aqui Um deles Um deles Se mantém Com essa haste No eixo Tá? E ela é colocada diretamente aqui nessa parte Ó Certo? Ela entra aqui, ó Ela entra aqui Quando ela gira O que vai acontecer? Essa haste vai empurrando Legal? Só que como Este rolamento aqui Ele é Ele é independente Ele fica solto Ela consegue se manter no eixo E fazer esse movimento De entra e sai Deste buraquinho aqui Empurrando O cartucho Legal, pessoal? É assim que funciona Essa máquina rotativa Vamos dar um zoom Vamos dar um zoom aqui, ó Pessoal Tá vendo essa parte aqui, ó Esse buraquinho? Tem um outro buraquinho aqui Então essa haste Ela vem plugada aqui E você tem um parafusinho Que você dá rosca Para apertar ele aqui Legal? Cara, eu não encontrei chave alguma Que desse esse aperto Né? Eu tenho um kit de elétrica De eletrônica Que são peças bem miúdas Assim E eu encontrei uma chave Que eu não vou nem dizer Que é a correta Mas que Ela foi a única Que eu encontrei aperto Eu tô falando isso Por quê, pessoal? Porque realmente São máquinas que você Não tem manutenção Você não consegue manutenção Eu procurei Porque meu problema É este O meu problema é este aqui E você não vai encontrar O motor para reposição Então o que acontece? Eu tenho o meu chassi Eu tenho essas capas Protetoras aqui Que estão Estão em bom estado Porém Esse motor aqui Tá condenado, né? Porque a rosca Ela Espanou Isso porque Foram N situações Que ela parou, tá? Porque se eu desistisse Na primeira Em questão de 6 meses Eu já estaria Aposentando essa máquina aqui Certo? Que eu fui fuçar Por isso que eu acho Que é de utilidade Esse vídeo Porque basta Você colocar Essa haste aqui E dar o aperto E fica a observação Da chave, né? Realmente A única chave Que eu consegui Dar aperto Eu vou mostrar pra vocês Bom Ó, pessoal Essa foi a única chave Que eu consegui Dar aperto Tá? Que eu nem diria Que seria a ideal Portanto Você fica muito na mão Com essas máquinas Elas poderiam Pelo menos repetir A Allen, né? Que já vem Aqui Que você Com ela Você consegue tirar Todas as peças Legal? Então esse é um Problemaço que dá Ora é só apertar aqui Mas no meu caso Foi apertado Tantas vezes, né? Que ela acabou Expandando de vez E eu só consegui Desfazer, né? Ou tirar o Parafuso emperrado Ali Com a micro retífica Pra ver se eu conseguiria Incluir um outro Parafuso Tá? Só que é muito difícil Fazer uma rosca Nessa peça aqui Que ela parece Ser bem dura, né? Eu até tive dificuldades Pra romper Essa parte Pessoal Continuando Pra terminar De desmontar Essa Big Steel Você pode passar Um desengripante Aqui, tá? Pessoal Pra vocês Não espanarem Os parafusos Antes de De fazer a soltura Tá? Ó Esse joguinho de Alien Pessoal É muito importante Vocês aí do estúdio Terem esses joguinhos de Alien Né? Porque eventualmente Você vai precisar Mexer numa máquina Tá? Já aconteceu até De parar No meio de uma sessão Certo? Ó Ó o fio solto Aqui, pessoal Certo? A abinha aqui Quebrou Né? Então não tem muito O que fazer Até tentei pegar O estilete E remover Essa parte Da Isolação Do isolante Né? Dessa camada isolante Aqui, essa borracha Pra ver se eu conseguiria Fazer alguma coisa Mas não tem um ponto Pra ver aqui Mas é muito Legal? É muito pequenininha A peça que estava aqui Era muito menor Que essa daqui Que eu tô mostrando Pra vocês Tá? Então assim Pra vocês entenderem O grau de... Assim... Parece que é feito Pra quebrar E você ter que jogar Fora mesmo Né? Cara Então assim Fica sem conserto Isso aí eu diria Que até é uma desvantagem Em relação às máquinas De bobina Que você tem Reposição de peça Né? E isso é muito importante Cara Pra gente que trabalha Com máquinas Certo? Então vamos lá Vamos fazer a soltura Do outro parafuso Lembrando Um desingripante Vai bem Porque uma vez Que você espana Esses parafusinhos Aqui galera Esquece Já era Tá? Porque onde você vai Encontrar um parafuso Desse daqui? Desse tamanhinho Tá? É feito pra... Pra... Quebrar e nunca mais Certo? Tá meio solta Se dá uma forçadinha Ó Ela vai sair Né? É um motor suíço Né? Vai falar daí Que o motor é suíço Bom Eu não sei Eu não sei Tá? Me falam vocês aí Qual que é a opinião Que vocês têm Em relação A manutenção Dessas máquinas Tá? O que eu posso dizer É que assim O... O material do chassi Ele de fato É um material Que me parece ser muito bom Tá? Essas capas aqui São de metal Deve ser algum tipo De alumínio Né? Pintura eletroestática Então vocês podem ver Ó Três anos de uso Aqui tem poucas marcas De uso Né? Em três anos E é isso Tá pessoal? A única parte que ela vai dar manutenção São essas duas extremidades aí Que eu falei pra vocês Várias vezes Várias vezes eu consegui consertar a máquina Tá? Mas infelizmente Após três anos de uso aí Ela não aguentou Bom É isso aí rapaziada Considerações finais Pontos positivos e negativos Dessa máquina Que foi usada até quebrar Né? Como eu mostrei aí pra vocês Seguinte É uma máquina muito versátil Muitas coisas eu conseguia fazer com ela Então a sombra suave Você mexe na voltagem da fonte Você controla a sua mão E você consegue fazer uma sombrinha suave Precisa pegar um pouquinho mais pesado Num preenchimento sólido Cara Pode aumentar um pouquinho a voltagem ali Dá uma pegadinha mais Né? Incisiva ali Uma coisa mais firme Que você vai conseguir Fazer preenchimentos sólidos Traço grosso Uma maravilha Acompanhava muito bem Eu sempre usei As 18RS Pra fazer traços Né? De trabalhos grandes De fechamento e tal Sempre tive um bom desempenho Em fine line também Uso muito né? Principalmente em detalhes Como os pelos de um Leão Os pelos de um urso Alguma coisa do tipo Então eu só deixava Na programação da fonte ali Abaixava a voltagem E eu já conseguia Fazer os fine lines Legal? Então ela sim É uma máquina que acompanha Muito bem Em relação a valores Você vai encontrar ela aí No mercado Entre R$1.500 A R$2.500 Tá? Isso vai variar de fornecedor Legal? Ah É um investimento Que ele se paga Com o tempo Né? Deveria Ter mais manutenções E aí Reposições no caso E aí vai uma observação minha Dos pontos negativos A Aston Ela não tem Com facilidade Essas peças Para reposição Na internet Você não encontra Nada Nenhuma literatura técnica Que você consiga puxar ali Qual de fato é o motor Porque se eu conseguisse comprar Somente essa peça aqui Pronto Meu problema Tá resolvido Né? Não preciso comprar Uma máquina Nova E como eu mostrei Aqui pra vocês Foram vários Os reparos Que eu fiz Então a substituição Dos fios do motor As soldas do motor Ali que vem muito frágeis O parafuso que segura A haste Esse é um problemaço Porque no início Eu não entendia muito bem De máquinas Pen Só que eu fiquei na mão Então eu precisei desmontar E eu tô aí já antecipando Aí pra você Que tá afim de comprar A Aston As possíveis manutenções Que você pode fazer Tá? Pelo menos comigo Foi o que aconteceu Legal? Pessoal Espero de coração Aí ter ajudado vocês Né? Ter contribuído aí Com a comunidade Aí dos tatuadores Tatuadoras Quer se informar? Você tá no canal certo? É só se inscrever aqui Eu vou tá esperando Curte o nosso vídeo Compartilha aí pros seus amigos Valeu? Gostou das nossas camisetas Aqui da BWI? Você tem acesso direto Ao site Que tá aqui na nossa descrição E você pode fazer a compra Desses moletões aí Que tem Cupom hein? Tem cupom aqui no canal Valeu? É só pegar na descrição aí Tá tudo certinho pra vocês Fico por aqui Eu sou o Andrinho Galata E bora tatuar